Irmão, qual é o seu animal favorito? Com certeza são os dragões! Dragão não é animal, Lucas! Ele nem existe! Não? Ei, peraí! Existe sim! Inclusive, eu já vi um dragão! Sério? Onde? Em um filme! Ah, vi! E qual é o seu animal favorito, Gi? A sereia! Sereia não existe! Existe sim! Não existe! O que existe são unicórnios fofinhos! Unicórnios não existem, Lucas! Existem sim! Não existem! Existem sim! Ah, é melhor a gente parar com esse assunto! Quer saber de uma coisa? Eu tô com uma fome de elefante! Eu também! Você sabia que os elefantes comem até 150 quilos de comida por dia? Nossa, irmão! Eles comem menos do que você! Ha! 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 Boa essa! Falando em elefante, bora jogar PKXD? Eu já sei qual nome eu vou dar pro meu elefante de estimação raro! Vamos! Vamos! Muito bem, gente! Nem trocamos a roupa da Escola Fantástica! A gente já veio direto mostrar pra vocês o nome do meu cachorro! Não é cachorro! Elefante, irmão! O nome do meu elefante! Escolhemos! Será que eles vão gostar, irmão? Tem que gostar, porque o pessoal de casa aqui votou! É verdade! Já se inscreve no canal aí se você gostou do nome do meu elefante! Olha aqui, ó! Vamos entrar no jogo! Tá aqui o nome! Pongo! O nome do elefante é Pongo, e o Pongo precisa tomar banho, tadinho! Ele é muito fofinho! Como é que eu dou banho nele? Vou fazer carinho no Pongo! Ai, vocês são tão fofinhos! É o Pongo! Ih, o Pongo tem uma amiga aqui, gatinha, olha! Bonitinho! Olha o nome do gatinho dela, bonitinho! Cadê? Bonitinho! Cadê você, Gi, no jogo? Eu tô... Ih, tem um javali aqui, olha! Ele tem capacete de unicórnio, javali aqui! O Pongo também quer um capacete de unicórnio! O Pongo também quer! Sabe o que o Pongo tá fazendo agora? Daqui! O Pongo tá chorando, Gi! Ele também quer um capacete de unicórnio! Como é que eu compro um capacete de unicórnio pro Pongo? Bom, vamos lá! A gente vem aqui... Me mostra! Na garrinha do Pet! Tem loja pra... Ih, o Pet tem loja também, gente! A gente pode comprar qualquer coisa pro Pet, irmão! Que legal! Eu quero comprar uma Pedra do Poder do Aventureiro Azul! Mas aí não tem, né, irmão? Ah, devia ter! Olha, dá pra botar ele de óculos escuro! Vai ficar escuro! E aí, gente, o que eu compro pro Pongo? Olha, ele queria esse chapéu aqui de unicórnio! Ele me falou, tá? Ele fez assim pra mim, ele veio no meu ouvido e fez assim, ó... Isso que o elefante faz, né? Ô, guys, que susto! Bota o replay desse susto! O que eu compro? Tem fone de ouvido pro Pongo! Eu acho que você tem que comprar um fone de ouvido! Mas não tem nenhuma lógica com itens especiais, não, pro Pongo? Não, irmão, só tem esses itens! Tá bem, então vamos comprar aqui um óculos pra ele! Olha, guys! Ai, que fofinho! Que fofo! Mas ele também tem o coração do amor, olha! Igual a veterana vermelha! Ah, eu acho que ele tem que ter o amor, irmão! Então tá, vou comprar esse óculos de coração! Isso! E aqui eu vou comprar o boné azul da Aventureira Azul! Ah, isso! Tá decidido! Faz uma mistura! O Pongo vai ter o boné da Aventureira Azul e o coração da Aventureira Vermelha, porque ela tem... O amor! Claro que não, é alegria! Não, quem tem alegria é a Aventureira Rocha! Não, a Aventureira Rocha tem o amor, a Aventureira Vermelha tem a alegria! Quem criou o personagem fui eu, quem sabe sou eu! Não! A Aventureira Vermelha tem o amor, Lucas! Quem sabe sou eu, quem criou fui eu! Você quer ver no vídeo? Quero! Hum! Mostra aí que eu quero ver! Eu sou a Aventureira Vermelha e eu tenho o amor! Vamos ver, vamos, 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 vamos fazer um jogo, vamos ver o jogo, vamos jogar, vamos jogar! Irmão, cadê você? Pra mim você tá na frente da minha casa! Eu já tô no robozão já, ó, já tô no robozão, eu cheguei no robozão novo! Não tá não! Que maneiro! Tô sim! A gente não tá no mesmo universo, você tem que vir até a mim! Pelos amigos, tem que vir até a mim pelos amigos! Mas a gente tá no mesmo universo, irmão! Olha, tem uma amiguinha falando comigo aqui! Vou jogar, vou jogar! Tu não vem até a mim, vou jogar! Lucas, me espera! Então vem! Eu tô te procurando! Você tem que vir na lista de amigos! Eu tô aqui na tua casa, irmão! Olha aqui! Vai na lista de amigos, vai na lista de amigos e aí bota pra vir até o Lucas! Isso, agora vem aqui, ó! Isso, ela já tá, gente, me dei mal! Vem no robozão, vamos ver! Tá, vamos ver! Você tá onde? Tô te esperando aqui no jogo! No Crazy Room? Isso! Ah, eu tenho que dar banho no Pongo! Como é que eu faço pra dar banho nele, gente? Eu não sei! Irmão, eu já te falei! Você, dentro da sua casa, você tem que construir um espacinho pro seu pet, pra você dar comida, Ah, pra dar banho nele! Caramba, tá enorme isso aqui! Sim! Olha, tem um robô aqui cheio de item! Isso é, são itens especiais pra você comprar pra sua casa, irmão! Já tá vendendo? Já! Você pode comprar! Que maneiro! Então a gente vai ter que fazer um vídeo comprando itens especiais pra enfeitar a minha casa! Olha, irmão, você não tá aqui no robozão! Eu vou sair do jogo! Sai do jogo e entra de novo, porque eu tô aqui do lado da Adriele! Enquanto isso eu vou jogando uma partida aqui! Lucas, me espera! Tá, vou te esperar! Vai deixar que eu vou te esperar! Fica aí, hein! Tá, tô te esperando já, hein! Muito bem, gente! A gente já chegou aqui do meu lado! Olha lá, tem um gatinho! É! O Pongo! Olha o Pongo, como é que ele tá fofo com o boné! Ah, vamos participar! Vamos correr! Eu já tô aqui dentro, hein! Eu sou o aventureiro azul e eu tenho a confiança! Que você tenha coragem! Claro que não! Que você tenha coragem é o aventureiro branco! Ai, não, Lucas! Você tá fazendo a maior confusão! Vai começar, hein! Vai começar, hein! Quem vai me ajudar? Começou! Não bateu a velocidade! Ih, tu não é de nada! Olha o Pongo que chegou! Eita, batemos! Tu não é de nada, ó! Vou ficar aqui e te espera! Vou te esperar lá na entrada! Tchau! Lucas! Tchau! Ai, não! Ele me passou! Ai, caí na água do finalzinho! Cadê você? Eu tô aí, ó! Já tá aqui já! Chegou no labirinto! Ela tá do meu lado, gente! Ai! Eu tô na minha frente! Aqui na minha frente o quê? Ruim! É claro que eu tô! Claro que não! Eu já tô aqui de correr! E eu já passei! Ei, cadê? Eu tô na água! Ai, caí na água também! Ai, ai, ai! Gente! Gente! Eu já tô aqui! Mas eu não tô te vendo! Ai! Ganhei! 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 O aventureiro azul que tem a força venceu! Lucas, você tem a coragem! Quantas vezes eu vou precisar falar? Eu tenho a força! Quem criou os personagens fui eu, quem escolhe o poder sou eu! Tá bom, Lucas! Então você tem a força! Ai, venci! Como é bom o cheirinho da vitória! Cadê? Eu tenho que ficar aqui no primeiro aqui, ó! Cadê você, irmão? Ai, você tem que botar ali dentro! Tô no primeirão! Bom, pessoal! Gostaram do nome do Pongo? Ai, eu achei muito fofinho! Eu também gostei! Nome do Pongo é o nome do cachorrinho do 101 Dálmatas, sabia? Sério? Seríssimo! Ah! Tem mais alguma coisa nova aqui no jogo? Não, irmão! Bom, a gente vai gravar uma gameplay comprando esses itens novos pra casa aqui! O que que tem? Dá pra comprar aqui? Tem cadeira! Olha! Tem um monte de coisa do robôzão! Que da hora! Olha essa cadeira aqui! Eu vou comprar! Vamos! Cadeira Gamer Suprema! Ó! Como é que compra? Pronto! Já tá lá na tua casa! Já foi pra minha casa? Sim! Ih! Ih! Vamos lá em casa! Vamos lá em casa! Vamos! Vamos! Eu tô perdido! Como é que eu saio daqui? Vamos lá em casa, Vi! Vamos! O Pongo ainda quer tomar banho! Vou dar banho pro Pongo, tadinho! Irmão, dá banho nele! Vou dar banho no Pongo! Vem, Pongo! Vem na piscina! Vem! É você, irmão! Ué, o Pongo não tá vindo na piscina, Gi! Ele tem que tomar banho! Ele tem medo de água, irmão! Então como é que ele quer tomar banho se ele tem medo de água? Eu não vou dar banho nele, não, tadinho! Não vou, não! Então me dá que eu dou banho nele! Ele tem medo de água! Mas ele tem que tomar banho! Cadê a cadeira gamer que eu comprei? Eu quero minha cadeira gamer! Minha casa tá uma verdadeira bagunça, né? Aqui, ó! Ó! Nossa, ela é enorme, gente! Onde ela vai ficar? Ela vai ficar aqui mesmo, ó! Depois a gente tem que enfeitar a minha cadeira, minha casa! Olha ela aqui, olha ela aqui! Que coisa linda! Dá pra sentar? Olha, ela não fica no chão, irmão! E ela voa! Ela voa! Que maneiro! Aí, sério! A gente tem que fazer um vídeo só com esses itens novos, hein! Que maneiro essa cadeira! Eu vou sentar aí, irmão! Vamos ver! Tá, e essa aqui é minha casa, gente! Quem quiser vir é muito bem-vindo! Senta aqui na cadeira! Tô indo! Que maneiro! Ih, cortou seu pezinho aqui! Tá sem o pezinho! Não, no meu não! Que coisa! Vem, vamos finalizar aqui o vídeo pra dançar! Porque a gente agora tem que... Tem que... Tomar banho também, né? Igual o Pongo, né? Porque a gente chegou da escola, tomar banho, almoçar, estudar... Aqui, menino! Lucas, eu só falo seu nome de novo, se você der banho no Pongo! Lucas! Lucas! Já falou três vezes o meu nome! Você vai dar banho nele? A Jimnyx é uma brincadeira nossa de irmão, gente! Quando a pessoa fala, quando os irmãos falam a mesma palavra juntos, tem que bater na testa e falar de Jimnyx! Exatamente! Tipo assim, quanto é que é 2 mais 2? 6! Vai passar mal o exemplo! Quanto é que é 3 mais 3? 6! Ai, não! Eu não queria falar! Quanto é que é 5 mais 5? 8! Não! Quanto é que é 3 mais 3? 6! Jimnyx! Beijinhos! Lucas, Lucas, Lucas! Você me enganou! Enganei você! Quando a gente fala a mesma palavra, tem que bater na testa e falar Jimnyx! Tipo assim, Jimnyx! Entendeu? Jimnyx! Aí a pessoa só pode voltar a falar depois de falar o nome dela 3 vezes! 3 vezes! Terminamos? Acho que sim! Então vamos terminar aqui dançando, o Pongo continua sem banho, no próximo vídeo vai ser o banho do Pongo! Isso! Comenta aí se vocês gostaram do nome do Pongo e a gente vai comprar um novo pet também! Vamos comprar um novo pet agora? Ai, vamos! Pra finalizar o vídeo? Sim, vamos lá! Ó, tem a galera aqui na casinha, hein? Vamos dar um oizinho pra galera! Tá! Oi! Vamos lá comprar o pet, vamos ver o que vem! Como é que sai daqui? Ih, expulsei todo mundo da casa! Como é que sai da casa? Essa casa é enorme, eu não sei por onde vai! Como é que compra? Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar um petzinho novo! Mas fica tranquilo, Pongo! Eu não vou te substituir! É muito legal, né? Se a gente ficar assistindo, é de um pet shop! Ó, aqui tem outras coisas aqui, Gi, ó! Tem os óculos legais aqui! Tem também lá, irmão, eu acho! Tá! Cadê? Eu quero comprar o pet aqui, é aqui, né? É! Vamos ver, galera! Pra finalizar o vídeo, todo vídeo a gente podia finalizar abrindo um pet épico, né? Vamos abrir um pet, eu acho! Vamos tentar o épico! 3, 2, 1... Tá, meu irmão, tem que comprar primeiro! Comprei! Isso! Agora vai, a gente tem que abrir aqui! O que será que vai vir? 1, 2, 3, e já! Um javali! É, um javali! Eu já tenho uns 50 javalis, né? Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Já pro banho, tá? Almoçar, estudar, trocar de roupa, espero que vocês tenham gostado do episódio! É isso aí! Eu já fiz o meu! Você já fez o seu? Não! Adiminix! Tchau! Minha irmã vai ficar sem falar! Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! Tchau! Beijinhos!